Fala meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do nosso canal. Eu sou Carlos Eduardo e hoje trago pra vocês aí as minhas melhores análises, palpites e prognósticos de futebol para os jogos dessa quarta-feira, dia 12 de junho. Na oportunidade eu vou estar deixando também várias sugestões de bilhetes prontos e um bingo com ódio alto aí pra vocês alavancarem a banca de vocês, tá bom? Então sem mais enrolação, meus pequenos gafanhotos, solta logo a vinheta aí, simbora para os palpites! Antes dos nossos palpites, quero pedir por gentileza pra você que já é inscrito aqui no nosso canal, já chega papocando o dedo no like, fortalece demais o nosso trabalho e não te custa nem um mísero centavo. E pra você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações porque tem palpites de futebol todos os dias aqui, além de vídeos aí sobre apps de análise, estratégias de escanteios, de gols e muito mais! Então se inscreve e ativa o sininho aí, meu parceiro! Agora vamos aqui com os nossos palpites, né? A gente começa aqui no campeonato finlandês, meio-dia, o Cups recebe o RAC. Vou deixar aqui algumas dicas e apostas pra vocês, lembrando sempre que todos os jogos já foram muito bem analisados, tá bom? Rapaziada, situação de momento aqui, a gente tem o Cups que joga em casa, é o líder da competição com 25 pontos, né? Em 11 jogos tem aqui 7 vitórias e 4 empates, ainda não perdeu na competição e recebe o RAC, que em 10 jogos tem um jogo a menos em relação ao Cups. Tem aqui 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tem nesse momento 17 pontos. Rapaziada, um jogo bem interessante, tá? Muito bom pra se trabalhar dentro do mercado de gols, mas a gente começa aqui podendo, né? Trabalhar essa vitória do Cups, time que joga em casa, é muito forte. Nos últimos 10 jogos tem apenas 2 derrotas aí, jogando o seu estádio. E essa odd de 1,53 vale muito a pena, tá? Pra quem não gosta de arriscar tanto, né? Prefere os odds mais baixas, porém um pouco mais seguras. Trabalha aí o Cups pra ganhar um dos tempos. E a cotação tá por volta de 1,28, tá? Outra opçãozinha muito interessante pra esse jogo, como eu já mencionei, é buscar aqui o mercado de gols como opção, tá? A gente pode buscar esse mais de 1,5 e a odd tá de 1,25. E a gente ainda tá tendo playoffs de acesso aí, né? Pra algumas competições. É o caso aqui da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Temos aqui, ó, o Eibar recebendo o Real Oviedo, né? Às 4 da tarde, no segundo jogo aí, valendo vaga pra primeira divisão. Primeiro jogo 0x0, tá? Então, vamos aqui com as minhas dicas pra esse confronto. E a gente começa trabalhando uma dupla chance a favor do Eibar, tá? O casa ou empate aqui. Cotaçãozinha aí por volta de 1,22 na Bet365 e 1,24 lá na Betano. Pra um time que nos últimos 6 jogos aqui, ó, em casa vem de 6 vitórias, né? Nos últimos 10, perdeu apenas 2 jogos em casa. Então, vale muito a pena, tá bom? Mesmo com o resultado de 0x0 da primeira partida, eu acho interessante demais buscar esse mais de 1,5 gol, rapaziada. Se tratando aí de um jogo que vale tudo ou nada, né? Pros dois times aqui é vencer ou ir pra disputa de pênaltis pra ver quem fica com essa vaga. Então, essa odd de 1,36 pra mais de 1,5 gol pode ser que valha muito a pena também. Agora eu trouxe pra vocês esse jogo do Campeonato Argentino, às 7 da noite. O Argentino Juniors recebe o Central Córdoba. E eu vou deixar aqui como sugestão pra vocês, rapaziada. A vitória do Argentino Juniors, tá? A gente tem aqui nesse momento o time com 7 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Tá aqui na quinta colocação com 26 pontos contra o Central Córdoba, que está aqui na parte de baixo da tabela. É apenas o 24º colocado. Em 14 jogos, venceu apenas 2, empatou 5 e perdeu 7 partidas, né? São muitas derrotas. Então, vale a pena a gente buscar de cara essa vitória pra o Argentino Juniors aqui. Cotaçãozinha de 1,48. Tu não gosta de arriscar? Trabalha aqui a Argentino Juniors pra vencer um dos tempos aí. E a cotação vai estar por volta de 1,25, que já é uma odd bem interessante. No mercado de gols, a minha dica pra vocês é buscar esse mais de um gol e meio aqui, com uma cotaçãozinha de 1,29. O time do Central Córdoba aqui, apesar de não fazer muitos gols, uma vez e outra faz um golzinho fora de casa. Mas o que chama a atenção é a quantidade de gols sofrido aí nas últimas partidas, tá? Nos últimos 4 jogos, pelo menos, levou aqui 2 gols do time mandante, né? E se a gente olhar aqui o retrospecto do Argentino Juniors em casa, é um time que faz muitos gols. Com isso, vale a pena a gente pegar essa cotaçãozinha aqui pra mais de um gol e meio. A gente vai finalizar aqui com 2 jogos amistosos, né? De seleções amistosas internacionais. O primeiro da nossa lista é o Estados Unidos, que vai estar recebendo a nossa seleção, o Brazilian, às 8h30 da noite, né? Jogo lá nos Estados Unidos, se não me falhar a memória. E a gente vai com algumas opções aqui. E uma delas, rapaziada, tá valendo a pena demais. Quando eu fui analisar esse jogo, eu não acreditei nessa cotação, tá? A gente pode começar trabalhando, claro, uma vitória da seleção brasileira. Hoje aí, por volta de 1h48. A gente tá falando de uma das melhores seleções a nível mundial, né? Os Estados Unidos vêm melhorando muito aí no cenário, né? No futebol nos últimos anos. Mas ainda não tem seleção pra bater de frente, né? A gente sabe que no futebol nada é garantido. Mas eu acredito muito na vitória do Brasil. E a cotação tá muito boa. Pra quem não quer arriscar, já sabe. Trabalha aí o Brasil pra vencer um dos tempos. A cotação vai tá ali por volta de 1h25. O que é uma odd bem interessante. A gente não vai buscar gols nessa partida, tá? As odds estão bem esmagadas. Pra mim é um pouco arriscado trabalhar. Até mesmo se ambas as equipes marcam. Mesmo sendo um amistoso. Vale a pena se você ali começar assistindo o jogo. Acompanhando no ao vivo. Ver que tem chance pra os Estados Unidos fazer um gol. Então, você pode estar buscando aqui. Mas, a dica que eu vou deixar pra vocês é no mercado de cartões, tá? Pra ambos os times receberem um ou mais cartões no jogo. A cotação lá na Betano, meus parceiros, tá de 1h75. Uma odd muito interessante. E essa odd tá aí por conta que os Estados Unidos recebem muito poucos cartões. Muito não, né? Mas recebem poucos cartões nas partidas. Mas se a gente for olhar aqui, né? O retrospecto de jogos são contra seleções bem inferiores em relação ao Brasil, tá? E eu chamo a atenção pro mercado de cartões aqui. Principalmente pra os Estados Unidos receber. Porque no Brasil tem muitos jogadores insinuantes que vão pra cima, que arriscam o drible. E sempre estão recebendo faltas duras. E com isso, vale a pena trabalhar no mercado de cartões aqui. Pra ambos os times com uma cotação excelente, meus parceiros. E a gente finaliza aqui com mais um amistoso internacional de seleções. Agora a gente tem a seleção do Equador recebendo a Bolívia. Aqui não tem muito o que discutir, rapaziada. A gente vai trabalhar a vitória do Equador, tá? Uma seleção, eu tô gaguejando demais, não sei porquê. Mas é uma seleção que vem crescendo muito no cenário sul-americano aí nos últimos anos. Não à toa dá trabalho pra Brasil, dá trabalho pra Argentina, enfim. E a vitória do Equador tá aí por volta de 1,30, tá? É uma odd bem interessante pra uma seleção que tem tudo pra vencer. A fraca e infelizmente fraquíssima seleção da Bolívia. A outra opção que eu deixo pra vocês aqui é trabalhar o mais de 1 gol e meio, tá? Cotaçãozinha por volta de 1,22 pra esse jogo aqui tá valendo demais. Agora vamos aqui com os nossos bilhetes prontos, né? Dessa quarta-feira a gente começa com essa triplazinha aqui no mercado que eu gosto demais. Vocês estão ligados, né? Que é pra um dos times ganhar uma das partes, tá? Pra quem não sabe muito bem sobre esse mercado. Aqui no canal tem um vídeo ensinando, né? Você ir a trabalhar e tá buscando estratégias aqui, utilizando esse mercado, tá? A tripla que eu montei como sugestão pra vocês é o quê? Brasil pra ganhar um dos tempos aí pra cima dos Estados Unidos. O Argentino Júnior pra ganhar um dos tempos pra cima do Central Córdoba. E o Cups, né? O Cuipio, algo mais ou menos assim, né? Cuupio pra ganhar um dos tempos pra cima do Raca, tá? E tá pagando aqui nesse momento uma odd 2,14 nessa tripla. Ainda na Bet365 eu trago como sugestão essa duplinha personalizada. A gente vai trabalhar aqui no jogo do Cups contra o Raca pra mais de um gol e meio na partida. E o Cups ganhar um dos tempos. E no jogo do Argentino Júnior a gente vai trabalhar aqui, ó. Pra o Argentino Júnior, que é o time da casa, ter mais escanteios na partida. E pra o Argentino Júnior ganhar um dos tempos. E se liga na cotação dessa duplinha que vale a pena demais de 2,50. Agora na Betano a gente vai trabalhar essa duplinha, né? Vou deixar como opção pra vocês. Onde a gente vai aqui, ó. No jogo dos Estados Unidos contra o Brasil. Pra ambas as equipes receberem um cartão ou mais. Olha a cotação, rapaziada. Vale muito a pena esse jogo aqui pra gente buscar cartões, tá? E aqui no jogo do Cups contra o Raca. Vamos somar, né? Pra mais de um gol e meio. E fica uma duplinha aí com uma odd de 2,17. Mais uma dupla que eu trago pra vocês montada lá pela Betano, né? Como sugestão. Agora a gente vai com uma aposta personalizada no jogo do Eibar contra o Oviedo, né? E é pra mais de 7 escanteios. Se tratando de um jogo aí decisivo, vale a pena demais. E a média pra escanteios nesse jogo tá acima de 8. O que é uma média bem interessante. E vamos somar aqui com uma dupla chance a favor do Eibar. A gente soma essa personalizada com a vitória do Brasil pra cima dos Estados Unidos. E fica aí com uma duplinha odd de 2,30. Fechando aqui os nossos bilhetes prontos. Mas ainda tem o nosso bingo, tá? A gente vai com essa tripla que eu montei na Betano também. As odds são melhores aqui pra esses mercados que eu vou estar trazendo, tá? Vamos buscar a vitória simples do Argentino Júnior pra cima do Central Córdoba. A vitória simples do Equador pra cima da Bolívia. E a chance dupla, né? Casa ou empate aí, como a gente gosta de falar. Aqui no jogo do Eibar contra o Oviedo. E essa triplazinha tá pagando uma odd de 2,40, rapaziada. Família, e o nosso bingo dessa quarta-feira eu montei lá pela Bet365 mesmo. Achei as melhores opções lá. E a gente vai com uma triplazinha personalizada, tá? E a gente vai buscar aqui no jogo do Cups contra o Raka. Pra o Cups ter o maior número de escanteios na partida, a média é bem alta aí. Acima de 7 escanteios pra o time da casa, o Raka ali fora de casa fica com uma média entre 3 e 4 escanteios. Vamos aqui também selecionar mais de um gol e meio na partida. E o Cups pra ganhar um dos tempos, tá? A gente vai somar com o jogo do Argentino Júnior e Central Córdoba. Praticamente as mesmas seleções aqui. Pra o Argentino Júnior ter mais escanteios no jogo. Jogo pra mais de um gol e meio. E Argentino Júnior pra ganhar um dos tempos. E a gente vai trabalhar aqui o jogo do Equador contra a Bolívia. E é pra mais de um gol e meio na personalizada. E o Equador pra vencer o jogo. Totalizando aqui uma odd de 5,98. Vou deixar como observação. O jogo do Brasil ainda não abriu absolutamente nada ali em relação aos mercados de cartões. Mas se abrir, trabalha Brasil pra ganhar um dos tempos. E mais de um cartão pra ambos os times combinados, né? No caso, pelo menos um ou mais cartões ali já vai dar uma odd sensacional também pra vocês estarem buscando aqui no Bingão. E é isso, meus amigos do Green. Desejo a todos uma boa sorte, tá? Que a gente possa ter isso nas nossas entradas hoje e sempre, tá bom? Quem quiser entrar no meu grupo de palpites grátis lá do Telegram. Onde todos os dias eu mando aí dicas de bilhetes prontos, né? Mando também ali lista com jogos tendência pra mais de um gol e meio FT. Pra mais de 0.5 gols HT. Pra escanteios nos primeiros 10 minutos, né? As listas que eu recebo dos meus bots lá da Corner Pro. E também mando vários alertas dos meus robôzinhos, né? Os alertas ao vivo ali. Pra escanteio limite HT, escanteio limite FT, gol HT. Enfim, mando muita coisa boa pra galera lá no 0800. E se você quer entrar também no grupo e receber essas dicas, escandei o QR Code que tá aqui abaixo. Ou vai na descrição do vídeo que tem link disponível pra vocês, tá? No mais, muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre. Até a próxima e valeu!